Papai, esse menininho aí atrás, não é o meu irmãozinho, não. Papai? Senhor, você me fez confusão. Eu não sou seu filho. Senhor, eu não sou o Lucas e eu não jogo bola. Realce seus cabelos castanhos e fique mais atraente que nunca. Novo Seda Castanhos Intensos. Senhor, eu não sei.